Vai até o fim do dia o julgamento da primeira turma do Supremo Tribunal Federal sobre a suspensão da rede social X no Brasil. Os ministros não vão decidir se mantém o antigo Twitter fora do ar. Os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino já votaram confirmando a suspeição. O julgamento segue aberto até as 23 horas e 59 minutos. Também fazem parte da primeira turma Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. A suspeição do X foi determinada por Moraes após o descumprimento de ordens judiciais com a falta de um representante legal no Brasil.